A minha vida era um bocadinho triste antes de te conhecer. Andava com muitos problemas de estômago, já não conseguia dormir deitada, tinha que dormir sentada. Decidi entrar então no teu protocolo, onde comecei a fazer o primeiro detox em janeiro, mas no mês de dezembro comecei logo com uns 21 dias de preparação. As duas semanas para tirar o protetor foram um bocadinho complicadas, e eu sempre a chatear a Catarina, que não sei se vou conseguir, e a Catarina, mas tens que tentar, e eu tentei, e sei que ao fim de três semanas estava sem protetor, sem sintomas, onde eu não podia comer alimentos de origem crua nenhuma, porque me fazia mal ao estômago. E para mim foi uma surpresa, porque eu já há tantos anos que tomava protetor, há 30 e poucos anos, e onde abandonei também outra alimentação, deixei a carne, o peixe, os ovos, que eu adorava, mas tentei ter força, e depois o bem-estar que eu sentia, acabava por me dar muita força nesse sentido. E eu tinha ido a uma consulta de ginecologista, onde a médica também me tinha dito que eu teria que fazer uma biópsia, porque tinha a espessura do iondiométrio um bocadinho alta, e eu fiquei assustada. Isso foi antes. Em janeiro eu fui lá novamente, porque ela tinha-me receitado um tratamento. Mas eu não fiz o tratamento. Eu disse, não, também quero ver até que ponto isto me vai ajudar. E o que é que aconteceu? Aconteceu porque ela olhou para o ecrã e disse, ah, isto há aqui qualquer coisa de errado. E eu disse, o que é, se a doutora está-me a assustar. Mas que é pior aí? Não, o que é que você fez? É porque eu não estou a entender nada. Olha aqui para o ecrã. Tinha isto, 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 não é? Isto estava aumentado. Agora diminuiu, deveria estar com seis, passou para oito, quase nove. Agora voltou para seis outra vez. O que é que eu quero dizer com isto? Que é verdade, é realidade, acreditem. Nós soubemos e acreditamos quando se passa connosco. Nós podemos ouvir muitos depoimentos. Mas não adianta, porque quando nós passamos, quando é connosco, experimentem. É só uma coisa que eu digo. Experimentem e vejam. Depois se acharem que não devem seguir, tudo bem. Mas dê-se uma oportunidade. Eu tinha fibromialgia, eu tinha alturas, não podia aspirar a minha casa. E eu hoje faço caminhadas, eu dance. E não me dão nada. Nem braços, nem pernas, nada. E eu fiquei sem dores. E ninguém me pagou para eu dizer isto. E eu digo com muita, mas mesmo muita alegria, porque eu gostava muito que vocês experimentassem. Porque assim, é fora da caixa. É como eu. Eu sou fora da caixa. 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 Tchau.